O rosa, rosa amarela eu sou, eu sou a rosa amarela, rosa branca é meu amor. Pois mandaste o amarelo, pensando o que desprezar, o amarelo é que eu quero, pois o verde eu me amo. O rosa, rosa amarela, o rosa amarela eu sou, eu sou a rosa amarela, rosa branca é meu amor. O rosa, rosa amarela, o rosa amarela eu sou, eu sou a rosa amarela, rosa branca é meu amor. Minha mãe chorando disse, choro, sono, cometeu, se a morte me matar, você tinha de ser meu. O rosa, rosa amarela, o rosa amarela eu sou, eu sou a rosa amarela, rosa branca é meu amor. Eu trabalhava muito, né? Como eu estou dizendo assim, olha, eu trabalhava, sentava às sete horas da noite, mas já colhei a graminha ali, que está até doente ela. Eu fazia doze panelas, quinze panelas por noite, até certa hora da madrugada, uma hora. E dormia que horas? A menina dormia de uma hora até quatro horas, quatro horas como eu estou dizendo assim, olha, eu levantava e ia para o meu pai, pegar a cirina raiz, eu ia tirar oço, quando nós ia tirar oço, nós ia para a Ilha das Caeiras, eu ia remando na frente, e remamos Timbeba na frente, e ele ia remando, remando voga atrás. Era assim, na vida. A canoa, hein? E o mar lá da Ilha das Caeiras, quando tem vento, é igual o mar da praia, eu ia na polpa da canoa, e ele ia atrás na Timbeba, aí eu ia remando, tomava um banho. Timbeba é o quê? Timbeba, é atrás, tem a canoa, a canoa é aqui, tem aqui no bico, na polpa da canoa, tem a polpa da canoa, aqui tem um negócio fundo aqui, que vai só ali, guiando a canoa, e quem vai atrás vai puxando. Porque o barro, não é a senhora chegar e tirar o barro, sabe? Por exemplo, tem um barro ali, porque o barro ali não é bom, o barro ali ali é puro. Não é a senhora chegar e tirar o barro, não, só tem que procurar o barro que serve. E como é que você procura esse barro? Cavando. Cavando. É, ou eu meto um enxadão assim, por exemplo, eu chego no barranco, ó, tiro um pouquinho assim, aí eu faço isso, ó. Se ele não tiver pedra, se ele não for muito fino, for cheinho, e chiar, ele tá bom, ele é bom. E se ele abrir, só apertar ele assim, ele abrir, não presta. Tem que tirar tudo quanto é pedrinha que tem, e mesmo assim, quando a gente vai fazer, aonde a faca passar, que tiver uma pedrinha chiando, a gente tem que tirar ela. Porque senão, quando a panela enxugar, aonde tiver aquela pedrinha, a panela abre. Então a gente aprendeu a fazer panela assim, é. Ela ficava torta, tem que derrubar de novo, quebrava, amassava, aí ia fazer de novo. Até acertar. Agora eu vou dobrar o peixinho dela aqui, ó. Aqui, ó. Vou fazendo assim com a, com a, com a, com a folha. Vou dobrando aqui, ó. Assim. Pra ela ficar bem redondinha. E eu vou tentando ela aqui pra ver. Bate carta aventurosa, por este mundo sem fim, vai dizer aquele grato que não se esqueça de mim. Fala minha rosa, me sozinho, vereis como fica coradinho, vereis como fica coradinho. Meu coração está trancado, a chave tá em Belém. Meu coração só se abre, a chegada de meu bem. Fala minha rosa, me sozinho, vereis como fica coradinho. Fala minha rosa, me sozinho, vereis como fica coradinho. Você diz que não me quer, eu também te agradeço, seus carinhos são pra rico, eu sou pobre, não mereço. Fala minha rosa, me sozinho, vereis como fica coradinho. Fala minha rosa, me sozinho, vereis como fica coradinho. Que é ouro, é ouro, coradinho é o limão. Toma lá esta laranja, refresca meu coração. Na época ainda fazia a panela sentado. Aí eu disse, ah, mãe, eu tô com uma dor nas costas, não aguento mais fazer panela. Pensei que eu não ia aguentar devido ao trabalho ser sentado. E foi bom esse modo de nós fazer panela em pé, porque, como diz, a gente ir lá e faz outra coisa, mas continua em pé. Quando eu comei com a minha mãe, aí eu vim do colégio, aí fazia aquele monte, aí ela não gostava, não. Eu não quero caco de torra a miséria, eu quero panela. Aí eu ficava chorando, porque do lado de lá os meninos ficavam, ah, mãezinha, vamos lá. Aí um dia ela resolveu. Pegou uma tala, ó, hoje você só vai sair daqui depois que você fizer uma panela, uma panela de gente. Mas não é, Deus, que eu aprendi, fiz a panela bonitinha. 13 anos, 13 pra 14 anos, eu ia pra casa da minha madrinha, que morava aí desse lado. Aí ela ia fazendo as panelas, eu ia pegando os pedacinhos de barra, ia fazendo os caquinhos, aí o meu padrinho ia vender. Naquela época não tinha meio de transporte como tem agora, ela era vendida a canoa. Então eu fazia aqueles caquinhos, só ele levava pra vender, aí é quando eu comprava batom, comprava rujo, eu gostava de sempre com isso. Eu não tinha namorado, mas eu gostava desse lugar. Eu fiz meu enxobal com aquele panela, os meus filhos, eduquei eles, assim, dificuldade, né? Ele trabalhava pra manter a casa, a água, luz, nós morava em aluguel e meu dinheiro era só pra quem morreu. Eu fazia panela em casa, eu não fazia panela, não tinha galpão. Então o senhor me conheceu e achou que eu era muito, minha panela era muito bela, e me chamou pra mim montar um negócio, e me chamou pra mim tomar conta. Foi por ali que eu comecei a se sair, comecei a conhecer outras pessoas, e comecei a saber que a vida não era do jeito que eu tava imaginando. Eu gosto de trabalhar e gosto, é bom que mexer com o dinheiro suado da gente, suado eu, da gente, né? Esse negócio de pedir não tá no jibirinho. Mas é assim. Minha casinha de cinco cômodos foi construída com dinheiro de panela de barra. Deus que abençoe a minha sogra, quem me ensinou eu a fazer. Se eu tenho minha casinha hoje, tenho que agradecer a Deus, minha sogra e o barra. Minha casinha foi feita com dinheiro de panela de barra. Eu fui uma pessoa muito sofrida, mas eu sou muito feliz hoje. Trabalhei, lutei, venci tudo o que eu queria fazer na vida, eu fiz. Com luta, né? Mas eu venci tudo. Nunca dependi do meu pessoal. Eu agradeço a Deus todo isso, porque eu fui uma luta, eu fui uma vida de luta. Era mãe de panela, mãe de panela. Eu tirava a minha osso, eu mesmo ia vender pro Vila Velha, Praia da Costa, Libiri, Glória. O pessoal, esse lugar tudo eu andei. Eu tenho orgulho do que eu tenho hoje, do que eu fiz com minha luta. Não precisou de meu pai mesmo, não, não. Eu trabalhei muito. Eu mesma me adivinha, porque eu não quero trabalhar. Tô viva, tô mexendo com as coisas. Se sentar, se se acomodar, aí é que... Né? Ai, que é bicho velho. Mas eu corro atrás do prejuízo, porque eu preciso também. Eu fui perguntando, pra quê? Quem vê? Diz que a senhora não tem que ter que comer, não tem que... Não é isso. Eu posso, eu sei fazer panela, eu vou ficar olhando. Eu e ele, porque se eu também não tiver ele pra lascar uma lenha, e ele agora também tá podendo. Pra me ajudar ali na fogueira. Aqui ele me ajuda bastante. Né? E aí só se ele não puder mesmo, aí eu vou ter que parar, porque eu sozinha não vou dar conta. Maria, eu quero saber da sua história de amor. É minha história de amor? É minha história de amor? É médio. Eu passava com roupa, assim que eu lavava roupa, lavava pra uma família. Aí, quando eu passava, ele mesmo disse que eu ia assim, pelas secas, assim, se encostando. Mas porque ele tava percebendo, né? Mas eu também já tava percebendo. A senhora tava de olho. É verdade. Também já tava percebendo. Morava aqui em Guadeiro, passava com o campo de futebol, e eu olhava com os olhos comigo e com a testa. Olhava com os olhos? Com os olhos, entendeu? Vocês não entenderam. Olhava com os olhos comigo e com a testa, quer dizer, porque ele passava ali, eu sentia. Ele não resistiu. Mandou a sobrinha dele escrever um bilhete pra mim. aí, Jesus, vai hoje na igreja? É aí que começa. Diz a ele que eu vou, sim. E lá na igreja, assim, se encontrou. Do lado de fora, tá? Esperou. O escuro me vigia no colégio três anos sem me dar atenção que se gostava de mim ou não. Mandava e eu... me dava bilhete pra entregar outras meninas. E eu fazia de tudo pra entregar, porque eu tinha com o meu amigo. Eu queria ver feliz. Você já tava apaixonada? E eu não. Tava não? Não. Eu queria ver feliz com outra pessoa. Ah, tá. Ele era meu amigo. Eu fazia de tudo pra ver feliz, mas com outra. Ele me dava a carta pra entregar pra outras meninas. Eu entregava, sabe? Me experimentando, né? Pra ver se o ticinho deu. Eu não tinha... Ele vai crescer um dia amigo, né? Uhum. Era o único amigo que eu tinha no colégio era ele, Toninho. Eu compreendeu. Aí, o povo, ele vai querer namorar comigo. Gostava de mim, se eu quero. Aí, a gente acabou ficando junto. A gente já tem... Um dia de cinco anos junto, pia. Porque é ruim a pessoa... A gente é uma pessoa e a pessoa não saber. Quer dizer, a pessoa sofre mais, não é não? Eu sofro. Eu sofri. Porque... Eu olho... Como se diz? Olho pros olhos, como é que eu ficava olhando? Eu dou graças a Deus, eles tinham um negócio de ir pro campo, bater bolas, quatro horas. Quando ele passava ali, eu... Não era assim, não. Eu cantava pra ele ver minha voz, ouvir minha voz. Tudo isso. O que a gente fazia era um baile ali, que a gente tinha ali no... O que a gente tinha ali no... O que a gente ainda existe, né? 3 de maio. Naquele tempo, era um baile familiar, né? Que eram só as meninas do Hebreiro, né? Que trabalham com a minha, que nasci aliada aqui. E aí, a gente tava ali naquele baile, como se diz, fretando, né? Aí, só aquilo. E meu pai era muito severo mesmo, ele passava, quando dava nove e meia, minha mãe teve que visitar a gente ali no curso. Só que não era como é agora. Se tiver de segunda a sábado, tiver um baile, as moças tão lá, tão dançando, daqui... Aquele tempo, não, não vão entrar lá. Vocês não são pandeló de toda mesa. Se vocês não for no sábado agora, só daqui a um mês que vocês vão lá. Nós íamos pro baile com a dona do baile, brincar carnaval, mas ela ia buscar nós, ia levar nós. Nós não íamos pra nossa conta, né? Hoje tá mais liberado, né? Tá mais liberado primeiro, mas agora é. Era liberado, mas tinha uns que eram disponíveis, né? Mas agora não é assim mais, né? Ela é liberada. Esse namoro um pouco cedo. Mas eu namoro na minha... 50 anos, né? Isso há 30 anos. Bate de 30 anos passados. Era mais de conversar, de beijar. Você namorava mesmo, né? No sentido de... Isso não tinha. Como hoje. Pessoas facilmente, não positivamente, se relacionavam sexualmente. A gente namorava mesmo, era de cinema, de pra festinha, junto, com os crimes, essas coisas assim. Minha mãe não queria que eu namorasse, velho. Esse rapaz, esse marido meu, ela não queria. Mas o poupinho nem ligava mais, sabe? A gente gostava todo, que a gente nem ligava. Aí ele foi. Ele se noivou. Ele namorava muito, né? Muito namorador. Aí eu dizia, quando ele chegar hoje aqui, a gente vai terminar. Aí quando ele chegava, não acontecia nada. Disse... O coração não bambeava? É. Falava mais alto. De repente casou, tiver uns sete filhos. Aí parou de tudo, né? Olha, o primeiro meu, foi o rapazinho que eu namorei, que ele era um mecânico, da Super Gas Brás. E eu acho que ele foi um amor verdadeiro, e um único amor. Porque, pra namorar com esse pai do meu filho, eu fui procurando no pai do meu filho, as coisas dele. As coisas dele. O modo dele agir, o modo dele falar comigo. Eu sonhei em casar com o meu primeiro amor. Mas eu nunca fui assim, com a maioria das mulheres da minha época, se tem 50 anos, as enxoval, essas palhaçadas assim, não consegui. Eu fui lá no civil, e casei. Eu nunca sonhei, eu nunca sonhei em casar em velho, em nalvo, mesmo com o meu primeiro amor. Eu queria viver o amor, entendeu? Ficar junto. Aí eu vim descobrir que ele tinha, que ele era noivo, pra casar. Pô, assim, uma vizinha, nossa, agora a minha mãe, morou na casa dele, descobriu, né? Que ele tava novo, pra casar, que por aí eu, aí eu falei, que eu não falei, comecei com ele, já que você, você é aluno da casa, então, eu não quero mais lá com você, né? Porque você, quer dizer, permitiu assim, pediu ao meu pai, permissão pra namorar, depois fazer um papel desse, e tal. Então, eu falei pro meu pai, meu pai achou ruim, uma tensão de fazer isso, se você já tava afim de outra, e tal. E eu falava assim, vai se divorciar, ah, eu vou, ah, eu vou, e nunca ia, nunca ia. Aí, eu falava pra Ludinha assim, minha irmã, eu falava assim, não tem coragem de casar na igreja brasileira, porque você casa na igreja brasileira, você tapeia todo mundo. Você dá uma festa em casa, você sai arrumadinho de velgrinaldo e vai casar. E convida a pessoa pra festa, a pessoa só gosta de festa mesmo, só vem e festa, não sabe onde eu casei. E eu queria casar na igreja brasileira. Falava que eu queria vestir velgrinaldo pra casar com ele na igreja brasileira. Com ele. Porque já que ele... E ele não podia também casar na igreja católica, nem outra religião, porque ele já era casado na igreja. Né? E como é que foi a logística? Ih! Nem lembro mais. Faz tanto tempo... A senhora esqueceu desse momento especial de sua vida. Não esquece mesmo. Eu, tá, me casei. Me casei, mas... Eu fiquei oito dias, assim, eu chegava na cerca, num dia do sábado, eu disse, se eu tivesse minha mãe, eu ia pra casa. Aí eu amanheci ali, né, aquela vida ali, imaginando como é que eu ia, porque eu nunca tinha namorado, como é que eu ia dormir na cama com o homem. Ficava se imaginando. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu acho que, uma vez, uma... uma minha senhora, eu tinha uma cogueira, falou assim, minha filha, a festa do casamento, não é esse aqui que a gente tá vendo aqui, a gente tá numa festa de outra pessoa. A festa é o dia a dia. Aí a gente vai ver que tem festa nisso. Você vai haver compreensão, publicidade, solidariedade, amor. o meu amor com o pai do meu filho, foi uma coisa muito bonita. Uma coisa muito bonita, uma coisa que eu queria que acontecesse, que eu queria viver, e que eu vivi. E por que você nunca casou? Porque eu não quis casar, uai. Fazer igual a vida nunca. Sei lá. Porque o meu amor já não esquece, né, de Deus? O meu esquece, não. Então, então me fala desse amor. Não, não dá pra ler. Eu gostava desse rapaz, eu gostava dele, mas... E ele gostava? Gostava, mas... A mãe dele, depois de saber que a mãe dele, gostava muito da outra, aquela do lado de São Mateus, isso que tinha fazendo, eu não tinha fazendo. Mas os irmãos dele gostavam muito de mim, eles gostavam, muito de mim. Eles também gostavam, mas como é que é, tem filho que é uma nova, pela mãe e faz o que a mãe quer. Então, tudo bem. Você vai seguir sua vida, não siga a minha. Depois, nunca mais eu vi, sumiu. Sumiu. Essa vez, nunca mais eu vi. existe várias formas de amor. E esse amor aí que você, coração dispara quando você vê a pessoa ir, pode ser paixão, amor é paixão em você. E tem o amor de você cuidar do outro, pelo que ele é, pelo que você vê de bonito nele, como, por exemplo, no caso do meu marido, é uma pessoa que é doente, porque tem problema com a bebida, é o colo, mas, seguramente eu posso dizer que é uma das pessoas mais belas que eu conheci na minha vida, na minha trajetória, dá até os 50 anos, né? Eu conheci, eu tinha 21, então, eu tenho 27 anos, 21, quer dizer, mais da metade da minha vida, que eu estou com 50, mais da metade da minha vida, eu estou com o meu marido, namorando, noivo, me casando, então, me deu uma filha linda. Então, eu acho que é amor, existe vários tipos de amor, que você mora a calcite, na tesão, esse amor, eu acho que são poucas, que você vai ter, e tem esse amor, porque eu acho, e eu tenho para mim, que esse amor que eu sinto hoje, pelo meu companheiro, é o amor mais, ele é mais difícil de você se desinenciar dele, porque tem hora que você quer se desinenciar do amor, não tem? Porque aquela pessoa que você ama, é tão, tão complexa, ela, é, te causa tanta, sofrimento, e você quer se desinenciar dela, e às vezes as pessoas conseguem, quando é paixão, eu vou com esse amor, que é construído, que é, de uma, duas, três décadas, aí, acho que fica mais difícil de você, sair fora, como você, a gente, a gente ama, todos os filhos da gente, na casa, tudo que a gente tem, pode ser um pedacinho de chão, a gente ama, mais assim, amor só para quem é mãe, existe sim, para pessoas da minha idade, existe, eu sei que existe, mas comigo não, eu. meus amores, eu não falo, eu não falo, porque assim, falar a verdade, não tem mais coisa não, não sei, a vez, pode, já tive, a vez, depois desse rapaz, parece ser hoje, mas, sei lá, a gente já está escaldado de hoje, entendeu, não sei, daqui para frente, aparecer alguma pessoa, bom, pode ser, não sei, Deus aqui sabe, mas se fosse hoje, eu procurava trabalhar, estudar, trabalhar, e ser uma mãe solteira, não casava mais, agora não sei, cantar, dançar com, é cantar no coral, é fazer minhas panelas, é ver, é freguês, é amigo freguês, é elogios, pelo meu trabalho, receber elogios, elogios, não sei, mas amar, de novo, assim, adeus ouro preto, as aves, me vale do corvo do ouro, foi fila bom, que é bom com o mestre, lá eu vim da colônia, aí eu passei em Amorel, lá eu tinha meu padrão, a minha mãe que me protege, ô menina, balança os cachos, foi que eu lhe dou, cinco morreis, torna a balancear, eu prometi, cinco e dou dez, os cabelos da morena, ficou presa em Amorel, ai morena, ficou presa em Amorel, a carta que tu mandaste, me para na minhas mãos, bem cheia de alegria, dentro de meu coração, dentro de meu coração, os cabelos da morena, ficou presa em Amorel, ai morena, ficou presa em Amorel, outra em Amorel. Fala minha rosa, vim sozinho, vereis como fica coradinho, vereis como fica coradinho, meu coração está trancado, a chave está em Belém, meu coração só se abre, a chegada de meu bem, fala minha rosa, vim sozinho, vereis como fica coradinho, fala minha rosa, vim sozinho, vereis como fica coradinho,